A conta de luz está mais cara desde ontem e bota mais cara, hein? A chamada bandeira vermelha nível 2 passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. Como forma de compensar os custos com o maior uso das termoelétricas? A engenheira eletricista e professora Franciele Peruki-Honki vai conversar com a gente sobre os principais itens da casa que gastam energia e dar dicas de como evitar. Olá, boa tarde e seja bem-vindo a ver mais. Boa tarde, Gisele. Prazer participar do seu programa. Prazer é nosso. Franciele, quais os vilões do consumo de energia nas residências? Então, nós temos o principal que todo mundo comenta, que é o chuveiro, né? Porém, nós temos outros, por exemplo, a geladeira, é um equipamento que gasta bastante também. E agora no inverno, nós temos os aquecedores, torneiras elétricas e também o ar-condicionado, tanto no verão quanto no inverno. Sim. Desses itens que você falou agora, Fran, como fazer para economizar? Porque chuveiro, por exemplo, não dá para tomar banho frio nesse frio, né? Qual a sua recomendação para economizar nesses itens que você falou? Então, o chuveiro, nós temos que reduzir o tempo de banho. Então, quanto maior o tempo de consumo, né? O maior tempo do chuveiro ligado, mais a gente vai gastar. Então, a primeira dica é reduzir o tempo do banho. Também é uma ideia aproveitar nesses dias mais... que temos sol, né? Durante o inverno, aproveitar para tomar o banho no final de tarde, aproveitar que a água da caixa sofreu ali um aquecimento devido ao sol e não tão tarde da noite, né? Enquanto a água já esfriou. Para a geladeira, por exemplo, é interessante reduzir o termostato, né? Agora que nós estamos no inverno, sempre regular a temperatura conforme a temperatura ambiente. Então, no inverno, pode estar utilizando o termostato no mínimo. E os outros equipamentos mais aquecedores, torneiras, todos relacionados com o tempo de utilização. Quando a gente utiliza o ar-condicionado para aquecer o ambiente, por exemplo, é interessante não colocar um setpoint numa temperatura ali tão elevada. utilizar a temperatura que o corpo, do nosso corpo, considera boa, que seria acima de 23 graus. E o tempo de utilização dele, então, vai ficar menor, que vai ajudar a reduzir um pouco a conta ali no final do mês. Stand-by dos aparelhos, gasta muito? Por exemplo, micro-ondas, que fica lá esperando ligado, e outros aparelhos? Então, os aparelhos individualmente não a consomem tanto no stand-by. Só que se nós considerarmos hoje, dentro de uma residência, muitos aparelhos ficam em stand-by, né? Então, essa soma vai fazer uma diferença lá no final do mês. Se puder desligar esses equipamentos, aqueles que não estão sendo utilizados, é melhor, vai reduzir um pouco. Fran, deixar o carregador de celular na tomada, gasta muito? Sem o celular? O pessoal deixa lá o dia inteiro? Não, não. Ele gasta, ele tem um consumo, mas ele não é tão elevado. No final do mês, o consumo, ele não é tão elevado. Mas, por segurança, é sempre tirar o carregador da tomada. Ô, Fran, eu não sei se tu vai saber essa informação, mas eu queria uma diferenciação na hora de escolher. Um forno elétrico ou um forno a gás? Porque a gente teve aumento de gás também, né? Mas eu não sei se tu saberias aqui optar, né? Ou indicar ao nosso telespectador qual o mais econômico. Então, existem várias diferenças entre um forno elétrico e um forno a gás. O forno elétrico, ele tem a precisão de temperatura melhor, acaba fazendo o alimento mais rápido do que um forno a gás. Em relação ao consumo, o elétrico sempre, no final das contas, ele vai gastar um pouco mais. Então, se for a escolha por consumo, o elétrico vai consumir mais. Vai consumir mais. Então, o pessoal que puder fazer no gás ou fazer uma fogueirinha ali, já economiza. Agora, vamos lá. Aspirador de pó, gasta muito? Ô, mulherada, dona de casa, que não quer varrer. O aspirador, ele tem, os nossos aspiradores hoje que tem no mercado, em torno de 1.500 watts o aparelho. Só que o aspirador a gente acaba não utilizando muitas horas durante o mês, né? Então, o valor final, ele acaba não sendo tão alto quanto os outros equipamentos que nós temos. Eu me entreguei um pouco, porque eu dou uma ousadinha por dia para limpar o quarto dos cílios. Mas eu vou evitar, então. Eu pego a pazinha, a vassoura e bora economizar, né? É. Também tem a situação dos aspiradores, que são a bateria, assim, né? Muitos deixam carregando 24 horas por dia. Daí, isso não seria interessante, porque ele fica consumindo as 24 horas. Rapidamente, Fran. Chapinha ou secador? O que a mulherada pode escolher, optar para arrumar o cabelo? Qual que gasta menos? Chapinha ou secador? O secador gasta bem mais que a chapinha, né? O secador é um aquecedor. Então, bora secar com a toalha e fazer a chapinha, que gasta menos. É isso. Ô, Fran, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, que era para o horário de tomar banho. Você falou para o pessoal que puder tomar banho à tarde, né? Até porque a água também já está mais quentinha. A gente agradece a sua participação aqui, viu? Em uma outra oportunidade, a gente volta a conversar outro assunto. Obrigada. Beijo. Muito obrigada também. Beijo. Valeu, querida. Demais. Viu? Então, a chapinha.